Minha gente, agora pegando um depoimento aqui do... Você é o porteiro aqui, né? Como é o seu nome? Manuel. Seu Manuel. O seu Manuel já trabalha aqui há um monte de coisa, mano. Isso. O senhor conhece essa moça que saiu agora no carro? Conheço. Não é? Ela dirigiu o carro? Não. Tá vendo? E agora o senhor tá vendo? Tá vendo ela agora entrando e saindo várias vezes, né? Várias vezes. Tá desenrolado já. A gente começou domingo passado. Domingo hoje já é sexta. Vai fazer uma semana ainda. Né? Muita gente fica surpreso com essa situação. Três anos e um vai pegar lá. Então, gente, isso aqui é um depoimento agora de pessoas que via antes, né, irmão? Como é o seu nome, irmão? Dilson. O zelador Dilson. É, o zelador Dilson. Eu também conhecia ela que já via, tinha visto ela alguma vez pegando um carro antes. Não, não, não. E agora tá vendo, né? Agora tá vendo. Mais um, irmão, aqui, pra testemunhar, entendeu não? Tá firme na volante. Não é verdade. Pronto, isso aqui é porque eu sempre tenho que buscar depoimentos bem firmes, né? Sobre o olhar de outras pessoas ao ver. Entendeu, irmão? Isso. Certo? Seu, qual é isso? Manoel. Seu Manoel. Tá bom, minha gente? Então, olha, aqui é o depoimento ao vivo e a cor, viu? Do povo que via o antes e agora. Tá vendo o depoimento agora. Enrolou na moral. Não foi? Beleza, né, gente? Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.